Opa, tudo bom? Como é o nome do senhor? Muito obrigado, viu? E aí é fogo. Isso é um viadão, peraí. Vai, eu vou continuar a abertura aqui. Fogo doido não, mas tá errado. Você não sabia que ele era mudo, não? Como é que ele vai falar com o cabelo? Eu sabia.